A jaca se chama Rio Preto. Foi na cinta um macamai, do outro lado um facão, pra Zé Lias casada, negro deu perseguição. Foi na casa do Zé Leite, Zé Leite não estava lá, achando a mulher sozinha, negro pegou a intimar. Não me assiste por licença, eu não virei visitar, murchi na minha garupa, que eu vim ela ir buscar. A mulher lhe ofereceu, duas batacas de ouro, Rio Preto respondeu, oh mulher lhe te deixou. Essa sua formosoura, vale mais que um tesouro, se Zé Leite achar ruim, quem não torpa no seu corpo. Aê, calma, 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 calma. Olha o melhor. Quando chegou, soube do que acontecia, foi dizer pra sua sogra, vim entregar sua filha. Quem tratou dezoito anos, pode tratar mais um dia, se eu não encontrar Rio Preto, eu não procuro mais família. Ele tinha dois cunhados, que mostrava deste mar, nem que for no fim do mundo, Rio Preto, vá me encontrar. O primeiro atirar bem, o do meio regular, o defeito do caçula é nenhum tiro, não errar. Saíram três rapazes, desde a nossa cometeira, atoparam com o Rio Preto, no meio da capoeira. Põe na primeira descarga, Rio Preto, a Rio Bandeira, tô ferido, rapaziada, tô na hora de errar. Eu mostresso José Leite, não me acabe de matar, me leve pro pátria manso, que eu quero confessar. A morte de Rio Preto, fez o sertão sossegar, acabou o pesadelo das famílias do lugar. Aplausos Aplausos O recortado Mas tem mais estilo, Elisita, pega sua viola aqui. Pega sua viola. Aí, segura o microfone dela aqui. Se não me engano, eu já vi você... O recortado. É o recortado. Como é que é? Dá uma demonstração. É que é, faz parte do corta-jaca. Isso mesmo. Então... Aplausos 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 Direto dos Índios, né? Aplausos 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 Ele ia contar nas diversas plagas, né? O que tinha acontecido Só que o Tunico vai tocar numa cebolinha aí Não, só pra mostrar, porque o violeiro não começou com dupla, não Era ele com a viola, né, Elvira? Estão lembrados disso Então era só o violeiro fazendo dueto com a... Com o ajudante Exatamente Meu pai era o ajudante oficiar Porque não sabia letra, mas acompanhava só na música Aliás, tem ainda isso no Cururu, né? Até o Vieira e Vieirinha gravou também O Burro Saudoso Que o pai cantava Como é que é? Como é que é aquela? Eu chamei, não veio ninguém Se a barca via eu passo Ai, ai, ai Não vindo eu passo também Essa é moda de viola Quer dizer, o pai cantava Mas ele não sabia bem a letra Então ele gemia em primeira O meu violeiro cantava em segunda É, porque as modas são muito longas Ele terminava quando dizia amor Ele alcançava amor Falar em moda longa Eu continuo com quando nós começamos assim Cantar pro público Nós cantava aqueles romances Romances Pois é Zezinha e mariquinha Alonso e marina É, a moda verdadeira é essa mesmo É, que nem você falou Aqueles crimes O moça que fugia Já fazia uma música A moça fia do fazendeiro Fugia com o carroceiro É, porque não havia televisão Não havia jornal Então o pessoal tinha que saber das coisas Quem cortava no violeiro Ele visita e o transporte da viola Era na garupa do cavalo Exatamente Né, o Vieira Quantas vezes que nós fomos lá na fazenda do Vieira E ele então arrumava o porta-mala Chamava porta-mala Que vai atrás assim do arreio Levando a viola Farofa também Que matava o frango Eu já vi aquele pilão ali Fiquei com uma vontade de comer uma farofa Tá aí Mas viu Então Até a gente nota Que o pessoal pergunta muito O telespectador Geralmente mais moço Assim que não está acostumado com as coisas Com gênero sertanejo Ele pergunta Por que que na moda Um só que toca O outro fica com o violão de pé assim no chão É Então é tradicional É praxe A viola só acompanhar a moda Mesmo que cante em dupla O violão para Ele não toca durante Essa é uma genuína moda de viola É O violão veio pra enfeitar a viola Mas começou mesmo A dupla com viola Só a viola Viola Primeira e segunda Tá aí Então nós vamos ouvir uma moda